Estamos de volta então com o Folha no Ar, primeira edição, são 8 horas e 37 minutos, já estamos no encerramento do programa, Luísio, entrevista excelente do Fred, muitos pontos importantes que foram ditos, esse fato da transparência é fundamental, hoje em dia todo mundo exige de todo mundo transparência, em todos os sentidos. A entrevista foi boa, porque estreceu pontos importantes do Legislativo, dessa relação com o Executivo, não só aqui em Campos, as perspectivas para 2020, como também o senhor Nanda Barra, que é ganhada pela irmã do presidente da Câmara, Fred Machado. Mas é isso, agradecer ao ouvinte, agradecer a você, Marco, Arnaldo, e vamos saber a justiça da redação. Isso, isso, vamos lá direto da redação. Vamos lá direto da redação agora com a Paula Vinheiron, a Paula que é editora do online agora pela manhã, vai trazer já aí os destaques dessa manhã no folha1.com.br. Bom dia, Paula. Bom dia, Arnaldo, Luísio e Marco Antônio, bom dia a todos os ouvintes. Vamos ao destaque desta quarta-feira. Uma jovem de 23 anos foi morta a tiros em Donana, na noite de ontem. Camires Ramos Martins estava em uma lanchonete quando foi abordada por um homem que, segundo a polícia, seria o seu ex-namorado. Ele chamou a jovem para entrar em um carro, mas ela se recusou e foi baleada. O crime aconteceu perto de um campo de futebol. O suspeito não foi localizado. O corpo de Camires foi levado para o Instituto Médico Legal e o caso está sendo investigado pela polícia civil. Também na noite de ontem, a cidade de Campos registrou outro crime. Um homem foi baleado no Parque São José, em Guarulhos. Dois homens estavam em um carro e um deles desceu e disparou contra a vítima, que foi atingida na cabeça. A polícia militar não tem informações sobre a motivação e a autoria deste crime. O homem foi socorrido e encaminhado em estado grave para o hospital Ferreira Machado. Conhecido por vendedores na área da Pelique do Centro, o adolescente Leozinho segue hoje para o Rio de Janeiro para a primeira consulta no Inca. Ele foi diagnosticado com câncer na última semana. Desde então, campistas têm se mobilizado para uma campanha para ajudar na alimentação e no tratamento do menino de 15 anos. Uma vaquinha feita por meio de um site já tem mais de 54 mil reais do afanso. Leozinho passará hoje por consulta para iniciar o tratamento na unidade hospitalar. Oportunidade para os artistas de Campos. Termina hoje a inscrição de figurantes para o espetáculo Paixão de Cristo. Os interessados devem ir ao Teatro de Bolso a partir das seis e meia para fazer o cadastro. A peça do Grupo de Teatro Sacro Dom Carlos Alberto Navarro será encenada no próximo dia 19, na Praça São Salvador. E no cenário político nacional, o ministro da Economia, Paulo Guedes, vai hoje à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara para debater a proposta da reforma da Previdência. A audiência está prevista para acontecer a partir das duas da tarde. O parlamentar quer que o ministro esclareça pontos da reforma para trabalhadores civis, alteração do regime previdenciário paramilitar e reestruturação da carreira das Forças Armadas. Estas são as principais notícias desta quarta. Voltamos ao longo do dia com mais informações diretas da redação. Bom, Arnaldo, então estamos encerrando o Folha no Ar, primeira edição. Mais uma vez, Aluísio, muito obrigado. Amanhã nós teremos a entrevista com o Bispo. Dom Roberto Ferreira Paz. Eita, microfone aberto. Dom Roberto Ferreira Paz. E sexta-feira o convite está feito e esperamos confirmação do deputado federal Vladimir Garotinho. É, exatamente. Na segunda-feira Marcão, não é isso? Marcão, segunda-feira Marcão. É, a pauta está excelente. Até sexta-feira a gente divulga a programação da próxima semana completa. Perfeito, perfeito. Agora só fazendo um adendo aí, acho que a gente sempre faz essa perspectiva de noticiário, a Paula trouxe agora aí a presença do Paulo Guedes hoje na CCJ, é um passo importante para a reforma da Previdência, é um assunto que... Mais um clima mais manso do que na semana passada. É, vamos ver se hoje consegue diálogo, até porque enquanto o governo, de forma geral não conseguir diálogo com o Congresso e começa ali na CCJ agora na reforma da Previdência, dificilmente vai avançar nessas pautas reformistas, não só a reforma da Previdência, como outras que vão ser necessárias e também na questão... E é claro, a gente sempre conversa isso, eu sempre conheço isso com a Luísa, a necessidade da reforma, ela é clara para todos, o problema é que são 513 deputados, e cada um quer fazer a sua reforma da Previdência. Então o Paulo Guedes tem uma oportunidade aí, né? Vai passar um trilhão que eles querem, mas a conta mínima que eles fazem, eu estava vendo o Globo News ontem, é de 900 bilhões, né? Que abaixo disso a gente teria problemas, mas é esperar para ver, né? Como o Arnaldo falou, são muitas cabeças e muitas sentenças. É verdade. Bom, abraço para vocês, obrigado mais uma vez pela participação brilhante aqui no Folha. No ar, amanhã, então, a partir das 7 horas, todos os ouvintes da Folha FM estão convidados, e em breve, Aluísio e Arnaldo, vamos tentar logisticamente criar o sistema de participação do nosso ouvinte, através de perguntas, em streaming. Sim, streaming também, por enquanto a gente só está reproduzindo na plena TV e no blog. Mas muito breve, nós estaremos aqui com câmera ao vivo e as pessoas poderão participar por um live. O ouvinte, futuro parceiro de programa, futuro telespectador. Blog, comentarista, tudo. Tudo é, vai nos entender que o começo é sempre esse mesmo, a gente vai se adequando, mas as coisas vão, daqui a pouquinho, está tudo do jeitinho. Então tá bom, até amanhã, abraço e continuamos aqui na Folha FM com o melhor da música para você.